Sucesso 2015 Essa menina quando era criancinha Ela mamava nos seios da sua mãezinha Passou um tempo e essa menina cresceu E a mania de mamar nunca esqueceu Ela abusou nos seios da sua mãezinha Só mama hoje se for de mamadeirinha Agora ela não quer mais saber Quem viveu na madeira ela mama por você Pega, pega minha mamadeira Toma, toma, toma minha mamadeira Chupa, chupa, chupa minha mamadeira Pode mamar com força que pai não tem besteira Pega, pega, pega minha mamadeira Toma, toma, toma minha mamadeira Chupa, chupa, chupa minha mamadeira Se toma nunca esquece a paixona de primeira Tchau Falando aos parceiros Vinícius da banda Bascada Tamo junto, véi Olha o melhor 2015 aí, véi Arroja